Um quilo de ganache no chocolate fracionado vai sair pra mim R$17,60, tá bom gente? E um quilo vai sair por? R$24,20 R$24,20 Tá bom? No final das contas a diferença em um quilo é de? R$6,60 R$6,60 Opa Tá bom? Em 100 gramas É R$0,66 E aí? O que vocês acham disso? É muita diferença?